Oi gente, bora fazer mais uma receitinha de hoje, vai ser um pavê de paçoquinha, vocês gostam? Se vocês gostam, deixa aí no comentário se vocês acham bom, deixa um like aí e bora com nossa receitinha que é bem fácil e rapidinha, tá? Pra esse pavê de paçoquinha eu vou precisar, por creme, duas caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e uma xícara de leite em pó. Repetindo, duas caixinhas de creme de leite, uma de leite condensado e uma xícara de leite em pó, tá? Eles são pro creme, que vem a primeira etapa do creme do nosso pavê de paçoquinha. Aí depois eu vou utilizar o leite pra molhar as bolachinhas, a bolacha pode ser da sua preferência de leite, de maiseno, qual que você tiver. E a paçoquinha, a paçoquinha vai ser a vontade que eu vou usar no creme, também é pro final, contigo é o creme pronto que eu vou colocar. E pra colocar em cima, depois eu coloco mais paçoquinhas, tá? Por enquanto só vai ser só esses ingredientes aqui. Primeiro eu vou fazer com creme, tá? Creme do nosso pavê, tá? Vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Duas caixinhas de creme de leite, tá? Vamos lá. Deixa em fogo baixo pra não aquecer muito, até colocar os outros ingredientes, tá gente? Vamos tirar tudo aqui, né? Agora eu vou colocar a caixinha de leite condensado. Junto com as duas caixinhas de creme de leite. Vocês gostam, gente, de pavê de paçoquinha? Agora eu vou colocar a xícara de leite em pó, tá? É uma delícia, né? Esse pavê de paçoquinha. Então eu vou dar uma mexidinha aqui nesses três ingredientes, tá? Vai mexendo bem. Quando vocês verem que começou a pegar fervura, baixe o fogo pra não deixar queimar, tá? Aí quando ele tiver um creme grossinho, aí você já pode desligar, tá? Vai mexendo bem, vou ativar um cremezinho grossinho, tipo uma papinha, né? Não com aquelas muito grossas nem muito ralas, né? Bem grossinha. Aí depois eu volto com vocês aqui, colocando a paçoquinha e fazendo a montagem desse pavê. E é pra comer também, né, gente? Não é só o pavê, não. É pra comer que vai ficar delicioso, né? Esse pavê de paçoquinha. Delicioso. Agora vamos ficar aqui mexendo. Quando tiver um ponto bem grossinho, eu mostro pra vocês o ponto certinho do creminho pra gente fazer o nosso pavê, tá? Até daqui a pouco. Prontinho, gente. Nosso creme já deu ponto. Olha como tá o cremezinho, ó. Vou dar uma mexidinha aqui, que ele acabou de sair do fogo, né? Ó, ele tá bem grossinho, ó. Bem? Bem grossinho. O nosso cremezinho. Agora eu vou esfarinhá-lo cinco paçoquinhas aqui, tá? Pra ficar com sabor bem intenso de paçoquinha mesmo, tá? Vai ser o creme com sabor de paçoquinha. Porque a nossa receita é pavê de paçoquinha, né? Agora, dá uma mexidinha aqui. Esse creme tá um cheirinho delicioso, gente. Delicioso esse cheiro de paçoquinha. Delicioso esse creme. Não precisa esfarelar muito a paçoquinha. Não pode deixar um pedacinho meio grandinho mesmo pra sentir o sabor da paçoca, né? Na hora que tiver comendo pra ver. Sentir o cheiro e o gosto da paçoca, né? Pronto. Cremezinho pronto, ó. Agora é só montar, tá? Vou molhar a bolachinha no leite. Pode molhar rapidinho, porque a bolacha já tá meio quebradiça já. Só dar uma molhadinha rápida de leve lá na bolacha, tá? Assim, ó. A bolachinha aqui, gente, é bolachinha de leite. Vocês podem colocar o sabor da bolachinha que vocês tiverem aí à disposição, tá? Que vocês mais gostam. Vai dar preferência de vocês, a bolachinha, tá? Se não quiser molhar também no leite, não precisa. Só colocar direto e colocar o creme, tá? Mas eu vou molhar porque o creme tá bem grossinho. Aí ela não vai ficar bem molhadinha, tá? Vamos forrando tudo aqui a nossa forminha. Com as nossas bolachinhas. Aqui vai ficar top, tudo de bom, né, gente? Não tem como ficar ruim. Tentei quebrar, mas não vai, não vai. Vai ter que ser uma inteira mesmo. Tá topando o cantinho, ela não tá dando pra ir inteira, mas dá inteira mesmo pra estar quebrando, né? Prontinho, ó. Camadinha de bolacha pronta, ó. Coloca o creme aqui por cima. Coloca bastante creminho. Que a bolachinha fica bem molhadinha, saborosa, tá? Pronto. Já fiz uma partezinha. Vem? Assim eu vou fazendo com todas, tá? Vou colocar a camada de bolacha, a camada de creme, até acabar o creme, tá? Até dar capítulo. Já finalizei o nosso pavê de paçoquinha, gente. Olha como que ficou, ó. Deu certinho na forma. Nessa forminha aqui. Deu três pacotinhos de bolacha, tá? Bolacha de leite. Deu três pacotinhos. Olha como que ficou bem bonitinho, ó. Dá pra ver aqui como que tá, ó. Olha os pedacinhos de amendoim e o cheirinho tá delicioso. Bora deixar esse pavê de amendoim mais delicioso ainda. Olha lá, ó. Vou esperar mais um pouquinho de paçoquinha. Se vocês não tiveram, não sobrou paçoquinha, pega a bolacha, se sobrou a bolacha de leite ou o que vocês colocaram, dá uma farinhada também e joga por cima, vai ficar, ó, muito bom. Eu vou colocar a paçoquinha porque ainda, a minha sobrou bastante paçoquinha aqui ainda, tá? Aí eu vou esfarinhar a paçoquinha aqui por cima do nosso pavê, tá? Agora se não sobrar uma paçoquinha, pode esfarinhar a bolachinha também, se sobrou a bolachinha. Vai ficar muito bom também, tá? E já tem amendoim nas outras partes, né? Nas outras camadas. Se não sobrou, não vai ter problema nenhum. Esfarinha a bolachinha mesmo, que vai dar certinho também, mesma coisa. Quanto mais paçoquinha, melhor, né? Fica bem saboroso. Tudo de bom. Nosso pavê de paçoquinha. Pronto. Eu acho que essa quantidade já tá boa. Vamos dar uma enfeitadinha aqui no nosso pavê de paçoquinha. Delícia, né, gente? Olha como que ficou o nosso pavê de paçoquinha. Delicioso, ó. Ficou top, não ficou? Agora vai ficar umas três, quatro, quatro horinhas na geladeira. Aí depois eu volto experimentando com vocês esse pavê de paçoquinha, tá? O pavê de paçoquinha já está bem geladinha, gente. Bora experimentar essa delícia aqui. Olha. É de dar água na boca, né? Bora lá experimentar essa delícia aqui. Aqui é um pedacinho. Vamos ver como que vai sair essa delícia aqui, né, gente? Tira aquele pedacinho e vou ver se sai, né? Bonito. Olha. Olha, olha, olha. Que delícia de pavê. Que cheirinho bom tá aqui. Vou mostrar por dentro pra vocês, ó. Delícia, né? Bora experimentar esse pavê de paçoquinha pra ver o sabor dele, ó. Ó. Delícia. Super delicioso, viu? Eu recomendo, viu? Passe esse pavê de paçoquinha que vocês vão adorar. O sabor é excelente. Delicioso. Delícia. Espero que você tenha gostado desse pavê de paçoquinha. Tchau, até o próximo vídeo. E deixa o joinha aí, tá? Tchau. 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 Tchau.